A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora são exatamente 5 horas da manhã. Todos os dias, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui orando pela tua vida. Essa oração vai mudar o seu dia, em nome de Jesus. Isaías 45, versículo 2, diz assim, Eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrores de ferro. Olha o que Deus promete para você hoje. Talvez você nem ouviu essa oração. Talvez você viu ali e falou, ah, nem vou ouvir, não tenho nem tempo. Mas glória a Deus que você parou para ouvir. Hoje o Senhor está dizendo, não é você que vai na frente. Ele está dizendo, eu irei adiante. Sabe o que é ir adiante? Ele vai na tua frente. Quando Jesus vai na frente, Ele vai endireitando os caminhos tortuosos. Ele vai quebrando porta de bronze, Ele vai despedaçando ferrores de ferro. Sabe o que significa isso? Todo impedimento já está caindo por terra na tua vida. O teu dia será um dia de bênção. O seu dia vai ser um dia de vitória. Eu quero que você creia através desta palavra em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou diante da tua presença. Sabe Deus, a tua palavra é tão clara quando diz, eu irei adiante. O Senhor não vai do lado, não vai atrás. Ele vai na frente. Então vai na frente na vida dessa pessoa, que talvez vai sair agora, resolver algo na vida dela. Que ela tentou, tentou, tentou e não deu certo. Então vai na frente, endireitando o que está torto, Senhor. Vai despedaçando ferrores de ferro. Vai quebrando porta de bronze. Em nome de Jesus, que tudo na vida desta pessoa comece a fluir. Comece a dar certo, porque ela já está cansada de tentar. São tentativas frustradas, Senhor. Quantas vezes pensou em desistir. Em nome de Jesus, que todo sentimento de fracasso venha sendo repreendido na tua vida hoje, em nome de Jesus. Pai, vai entrando nesta casa. Onde está chegando agora essa oração? Vai chegando nesta casa. Vai destruindo toda a fortaleza do inferno. Em nome de Jesus, vai trabalhando no meio desta família agora. Em nome de Jesus. Vai colocando as tuas mãos. Vai entrando com a cura. Vai abrindo porta de trabalho. Vai abrindo, Senhor, esta porta da aposentadoria que não sai. Aposentadoria não sai. INSS não sai. Em nome de Jesus, seguro desemprego não sai. Vai colocando as tuas mãos agora. Vai quebrando porta de bronze. Que todas as portas que estiverem fechadas dentro desta casa, o Senhor vai abrindo. É pelo poder da tua palavra agora. Tudo que nós pedimos em oração segundo a tua vontade, nós vamos receber. Então vai agindo dentro deste lar. Não foi por acaso. Não foi sorte que essa pessoa chegou aqui. Ela chegou porque o Senhor trouxe. Se o Senhor trouxe, não foi por trazer. O Senhor trouxe para mudar. Esta oração vai mudar o dia desta pessoa. O teu zap vai tocar. Teu telefone vai tocar. Vai chegar um e-mail. Vai ter resposta daquilo que você tem pedido para o Senhor. Eu quero que você vá descansando e crendo. Eita, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo a bênção. Eu profetizo cura. Eu profetizo vitória. Eu profetizo porta aberta. Eu profetizo restauração. Eu profetizo fortalecimento espiritual. Eu profetizo renovo na tua fé. Deus está renovando a tua fé hoje. Vai recebendo a par de Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Queridos, todos os dias, às cinco horas, nós temos um encontro marcado. Dê o seu like, compartilhe, marque os teus amigos. Convide eles para assistir essa oração cinco horas da manhã. Se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Ative o sininho em todas as notificações. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.